Oi todo mundo do canal Feministas da Grazi! Bom gente, hoje a gente vai dar continuidade pelo tour que a gente está fazendo aqui pelo meu cantinho de maquiagem. Vou mostrar para vocês mais algumas gavetinhas da parte de baixo, daquela que eu fiz no último vídeo. Quem não viu o último vídeo, eu vou linkar aqui em cima, tá? Para vocês começarem por lá. Bom gente, então nós vamos dar continuidade aqui ao tour pelas minhas gavetinhas de maquiagem. Vou redar um pouquinho esse móvel para cá, para poder a gente ver. É igual eu falei com vocês da última vez, isso aqui é uma parte do meu closet que era para ser uma sapateira. E eu acabei fazendo essas gavetinhas, que eu já mostrei para vocês no outro vídeo, para poder caber tudo que eu tenho. E olha que tem gaveta aqui, viu gente? Gaveta, gaveta, e mesmo assim ainda precisou, porque tem coisa demais. Bom, esse aqui é um gaveteirozinho pequenininho que eu comprei. Acho que foi lá no Carrefour em BH, que eu coloco as coisinhas de lápis, essas coisas. Vamos ver, ó. Aqui embaixo eu tenho produtinhos de sobrancelha. Então, tesouras, coisinhas que eu passo na sobrancelha. Tem pasta de sobrancelha. Tem esse rímel aqui transparente, que é só para pentear. Tem esse daqui, que também é rímel, mas ele é marronzinho. Tem esse daqui da The Real, que é bacana. Essa aqui eu tenho usado muito, que é uma caneta, dá um make-up e os pinceizinhos, normalmente, chanfradinhos, que eu uso. Além desse monte de pentinho de sobrancelha. Isso aqui atrás, gente, é uma caixinha de limpar pincel. Ela é ásperazinha aqui dentro, aí a gente passa o pincel, ela limpa. No de cima, na gavetinha de cima, eu tenho delineadores. Então, tem delineador em pasta aqui, ó. Contém um grama, tem Mary Kay, tem esse aqui da Vizela. Esse aqui eu nem sei de quem que é, qual marca que é. Mas tem quem disse berenice, tem chinês, tem esse cat, que é super bonitinho a embalagem. Tem esse daqui, que é da New Face. Tem esse daqui, que é da Tango. Então, assim, de tudo quanto é marca, e tem coloridos também. Tem amarelo, tem no azul, tem no verde água. Tem roxo, esse aqui da quem disse berenice é roxo. Então, tem várias cores, tem vermelho, tem várias cores de delineador aqui, né, que dá para usar e abusar à vontade. Nesse de cima, que é a última gavetinha desse, é lápis creon. Também tem lápis creon, gente, de todas as cores que vocês possam imaginar. Ó, verde fluorescente, azul. Vocês vão ver que é laranja, amarelo, verde, vermelho, rosa. Ixi, verde aqui, verde claro, outro rosa. Tem muito lápis creon de tudo quanto é cor aqui. Mas tem os meus favoritos, que normalmente eu coloco aqui, ó. Ultimamente, eu tenho gostado muito desse, da quem disse berenice. Acho ele fantástico, porque além dele ser lápis, eu uso ele como delineador, porque ele é à prova de água. E eu choro demais, né? Então, meu delineador não para no lugar. Tem outro dele aqui embaixo, ó. Ah, não, esse daqui não é dele, não. Esse aqui é um da Ruby Hope também, que eu tenho gostado muito. Mas tem outro, sim, da quem disse berenice, por aqui. Tem vários, né? Na verdade, quem disse berenice é o meu lápis favorito do momento. Então, eu tenho vários. Marronzinho, preto, tudo quanto é cor. A maioria deles é quem disse berenice. Porque é um lápis que realmente tem feito a minha cabeça e eu tenho gostado muito de usar. Tem aqui o meu apontadorzinho, né? Que fica aqui, de vez em quando, ele esculpa para apontar lápis. Mas é assim que fica essa gavetinha aqui. Ficam alguns atravessados, porque é os que eu mais uso. Senão, fica muito difícil achar ali no meio dessa confusão. Bom, nas gavetinhas do lado, a gente coloca, eu coloco batons. Mas antes de mostrar os batons, né? Que aí a gente pode terminar com eles. Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, que é essa gavetinha aqui, que é de corretivo. Espera aí que a luz ficou ruim, porque a Ring Light esbarrou. De corretivo. Então, corretivo, também tenho, gente, corretivos líquido, em pasta. Ixi, a Ring Light não quer ficar ligada, não. Mas eu acho que está legal, né? Está dando para enxergar bem. Então, aqui, corretivos de tudo quanto é. Tipo que vocês imaginam. Tem Vizela, tem MAC, tem Benefit. Esse também é da MAC. Tem Catarine Hill, tem MAC de novo. Tem, ixi, corretivo de tudo quanto é cor. Tracta. Ó, Natura. Esse daqui, que é da Maybelline, que é muito bom. Tem um desse que é chinês também. Acho que esse aqui é o chinês. Tem esse da Narsy, que é um dos mais caros que eu tenho, mas também muito ruim a embalagem dele. Aqui no cantinho tem da... Da Lame Cup, que é bem grandão. Então, aqui ficam todos os meus corretivos. E aí, a gente volta aqui para essa gavetinha, que é um pouco mais fininha que as outras. E é onde que eu coloco os batons. Divido os batons por cores, né? Porque é muita coisa, senão não dá. A primeira gavetinha de baixo, eu coloco os que são puxados mais para roxo. Ó, roxo bem escuro e roxo mais clarinho. Aí, tá parecendo que esse aqui é rosa, mas aqui, pessoalmente, ele é bem roxo mesmo, tá, gente? É lilás. Então, aqui tem os batons roxos, ó. Esse aqui é o único que não é roxo, que tá aqui no meio. Tá vendo? Muito puxado para o Bonina, mas a maioria é roxo e lilás. Então, fica aqui. Tem várias marcas diferentes. Aqui em cima, uma gavetinha que eu uso muito, que é os batons mais nude. Então, tem Bruna Tavares, tem Revlon, tem Mariana Saad, Revlon de novo, tem Kat Von D, tem Mac, tem Lam Crime, tem quem diz Berenice. Tem esses aqui que são chineses, mais quem diz Berenice. Então, tem bastante batonzinho mais neutro, né? Aqui em cima, eu tenho os batons mais puxados para o laranja e para o marrom. Laranja, ó. Tem Bruna Tavares, tem esse da Max Love, que eu uso muito. Tem Pausa para Feminices, que eu uso muito. Esse aqui é chinês. Tem um da Dailos aqui atrás, que é bem laranjadão. Tem um da Mac aqui também, ó, aqui atrás, que é bem laranja. Tem esse aqui da Natura. Tem da Kat Von D aqui embaixo. E tem os marrons bem escuros, igual esse, por exemplo, da Ricoste, ó. É um marrom, marrom mesmo, né? Então, fica aqui os marrons e os laranja. Do lado de cá, gente, na primeira gavetinha, fica os batons rosa. Então, os de rosa. Então, também coleção, né? Tem, ó, tem esse rosa mais pink, né? Que é esse aqui da MAC. Tem esse aqui da Lime Crime, que é um rosa também. Esse daqui é da Quindis Berenice. Esse do Boticário. Esse aqui é Kat Von D. Esse aqui, acho que é Maybelline. 24 horas da Maybelline. Aqui nós temos, esse daqui é da Bruna Tavares. Tem da Quindis Berenice de novo. Tem chinês. Tem da Ilus Pro. Tem outro da Max Love. Tem Vivai. Tem Quindis Berenice de novo. Então, rosa. Ah, tem esses aqui que eu gosto muito, ó, da Marmaria. São muito bons esses batons da Marmaria. Tem dois dela nessa cor. Aqui embaixo tem um da... Deixa eu ver de quem que é. Da Latica. Então, são vários batons em tons de rosa. E por último, a gavetinha de batom. Nós temos aqui os meus prediletos. Que inclusive a gaveta não quer abrir. Porque com certeza tem alguns segurando. Que é a gavetinha dos meus batons vermelhos. Gente, eu não quero abrir, não. Ah, mas é porque está esbarrando aqui. No móvel. Deixa eu arredar mais um pouquinho o móvel que aí dá. Bom, os batons vermelhos também seguem a mesma linha, né? Tem aqui Lamy Crime. Aqui tem Quindis Berenice. Esse aqui é da Colourpop. Tem da Dylos. Tem da Catarin Hill. Esse daqui eu comprei há pouco tempo agora. É da Ochoa. Tem esse daqui também que é da... Quindis Berenice também, né? Esse aqui é Quindis Berenice. Tem esse coraçãozinho aqui em Quindis Berenice, né? Então, tem vários tipos. Tem Bruna Tavares. Tem Contém em Grama, ó. Dá Contém em Grama. Mais Bruna Tavares. Tem Ricoste. Esse aqui eu nem sei de qualquer Ruby Rose. Esse aqui é Colourpop. Esse é Catarin Hill também. Aí aqui tem da MAC. Que eu acho ele lindo. Deixa eu ver como é que é o nome dele, gente. Fills. Peraí. Eu não consigo ler de perto de óculos. Vocês acreditam nisso? Põe óculos pra longe. Fills So Grand. Fills So Grand que ele chama. Mas ele é um vermelho lindo, lindo, lindo. Esse aqui é da MAC também. Mas é tipo um lip gloss. Esse é chinês. E esse aqui é da Quindis Berenice. E esse aqui é da Avon. Não, da Natura. Desculpa. São os batons vermelhos que eu tenho. Aqui é batom líquido, né, gente? Batom bala. Acho que eu já mostrei pra vocês. Eu só tenho da MAC. E pouquíssimos batons de outras coisas. Nessa última gavetinha, que é a gavetinha da bagunça, é onde eu guardo os produtos acabados pra fazer vídeo pra vocês, né? E é onde eu guardo também a coleção de lip balm da Elice, porque senão ela acaba com os meus. Então, eu tenho bastante desses lip balms assim, ó, pequenininhos, que quando ela vem aqui e ela quer pegar os meus, eu falo, filha, pega os seus batons. Aí ela vem aqui nessa gavetinha e pega os batons dela, entendeu? Então, tem bastante, ó, todos que eu acho mais diferentinho assim, eu vou comprando pra ela, pra ela também, né? Já de desenvolver aí essa vaidade desde bem cedinho. Tem de tudo quanto é tipo, vocês imaginam, ó, moranguinho, tem maçãzinha, tem esses assim que é pequenininho, tem, deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, tem esse daqui que é um panda, ó. É tudo batonzinho mesmo da Elice. Eu costumo deixar uns no quarto dela, mas ela acaba com eles muito rápido lá. Tem de uva, tem bolinha, esse aqui é tipo um gatinho. Esse daqui também é um ursinho, parece. Ah, não, é um veado. Aqui tem um que chama corzinha, que é da La Makeup, que é bem bonitinho também. Tem esse daqui que é com cheirinho de manga da Granado. Então, esses balmezinhos, ó, esse aqui também de corujinha. Não tem muito palmezinho aqui, que é o que eu dou, deixa ela mexer mesmo, né? Pra ficar mesmo, pegar essa parte de vaidade, porque tem que estimular, né, gente, que as meninas de hoje em dia estão com muita preguiça de ficar se arrumando. E aí eu guardo aqui junto esses produtinhos acabados pra poder fazer vídeo pra vocês. Bom, então é isso que eu trouxe pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, clica aí pra não perder os próximos vídeos. A gente tá sempre tratando de assuntos do lado feminino aqui. Então, vem comigo pra gente aprender um pouco mais desse universo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.